Olá, galerinha do quarto ano, que bom estar aqui com vocês. Eu devia estar aqui hoje para mais um resumo da nossa aula online, para você que não teve oportunidade de assistir, mas espero você na próxima. Então vamos lá, olha só. A tia fez correções de ficha e aplicou também ficha, pois o livro nós já afindamos em todas as disciplinas da Viviane. Então olha só, corrigimos aí a página 25 e 26, certo? Onde fala ainda a questão das vogais orais e nasais. E recordamos aí nas páginas 25 e 26. E está aqui a coleção, onde mostra todo o passo a passo. Aqui as nasais, que no caso foram circuladas de azul, né? Aí na ficha. E aqui as orais, que foram circuladas de verde, que pediu aí para circular. Tá? Alguns optaram por sublinhar e circular, o lápis ficou tudo bem, certo? Então vamos lá. Na segunda questão, foi para estar separando aí na página 26. Foi para estar listando aí os sons nasais com a um, com a, anes e ones. Então selecionamos aí as palavras, cada uma aí no quadro, né? Como mostra aqui, a tia fez também no quadro, certo? Na terceira questão, foi pessoal. Era para buscarem livros, jornais, alguns pesquisaram, fizeram a escrita e também debateram lá na aula. Então vamos lá. Ah, agora vamos para a página 33. Fala 33 também aí, ó. A 33, a tia aplicou lá no momento online, em seguida fez a correção, certo? Onde recordou aí sobre os pronomes de tratamento, pronomes pessoais do caso reto, certo? Então, ó, na primeira questão, era para completar, né? Onde ficou essa sequência, que eu ia colocar aqui no quadro. Para completar com os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, né? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. E primeira, segunda, terceira pessoa do plural, né? Então, olha só. Na segunda questão, era para reescrever as frases, né? Trocamos as palavras que estavam lá em destaque por pronomes. Aí, ó, como na primeira frase era, os pássaros voam. Ficou, eles voam. Substituiu aí pelo pronome, eles, né? Na letra B, vitória no sol. Ficou, ela no sol. Na letra C, as crianças correm, ficou, elas correm, né? Na letra D, o menino chorou muito, ele chorou muito. Na letra E, Marina e Gabriela são prima. Elas são primas, né? Aí, na página 34, a terceira questão, aí, é para estar colocando, completando aí o quadro. Primeira pessoa do singular, quem fala, ou seja, eu e nós. Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Na segunda, pessoa com quem se fala. Segunda pessoa do singular, segunda pessoa aí do plural. E terceira pessoa de quem se fala, né? Tá aí na terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Ele, ou ela, eles, ou elas. E a quarta, que foi o pessoal, né? Que é para estar ali escolhendo, escolha cinco pronomes do exercício anterior e escreva uma frase com cada um dos pronomes. Certo? E corrigimos também história. A tia vai estar também mostrando aqui a história para vocês. Algumas correções aí das fichas, certo? Mas antes de ir para a correção de história, a tia passou para casa a ficha de português, 35 e 36. Certo? Aí vamos para a correção de história, que também foi na nossa aula online. Vamos lá. Então, em nossa aula online também, corrigimos história, né? Aí as páginas 117 e 118, e fala aí sobre os povos indígenas, certo? Aí na primeira, ele aborda aí a pergunta, quantos indígenas vivem atualmente no Brasil? Então, o censo de 2010 classificou 8.966.900 indígenas, né? Isso em 2010. Na segunda questão, o que você entende por estrangeiro e povo nativo? Então, estrangeiro é quem veio de fora, de outro país, outra cidade, outra região, né? Já o povo nativo é quem já habitava no país, na cidade ou naquela determinada região, como os índios, por isso que eles são chamados de povos nativos, né? Porque eles já se encontravam aqui, no nosso país, Brasil, né? Passou um bom tempo sendo colônia de Portugal. Então, eles eram os nativos aqui. E os portugueses foram os que vieram. E os estrangeiros, né? E vieram aí de outros países, outras cidades, outras regiões, né? Como os portugueses, né? Os indígenas já nascidos aqui, no nosso país, né? Por isso, chamados nativos. E eles, estrangeiros, que vieram, né? Ali de Portugal, para o nosso país, que até então chamava ele de colônia, né? Na terceira questão, marque F para falso e V para verdadeiro. Então, os tupi ocupavam o sul do Brasil? Verdadeiro. Os tupi viviam da caça, da pesca, da goleta de frutos e da agricultura? Também verdadeiro. Na letra C. Entre os tupi nambá, havia diferença entre o trabalho das mulheres e dos homens? Verdadeiro. Então, ficou aí a sequência de V, 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 certo? Aí, na quarta questão, na página 118, relacione os números às afirmativas. Tem aí europeus e indígenas, onde vai estar colocando a numeração. Um para europeus e dois para indígenas, né? Não havia diferença social e a terra pertencia a todos. Então, dois indígenas. O trabalho realizado era apenas para a sobrevivência do grupo. Dois indígenas. O trabalho realizado visava ao lucro e ao enriquecimento. Então, um, os europeus, né? O trabalho realizado visava ao lucro e ao enriquecimento. Então, um, aí, né? Europeus. Havia diferença social entre ricos e pobres. Também aí, para os europeus, indígenas não eram dessa forma, né? Então, da quinta questão, os portugueses, ao chegarem ao Brasil em 1500, notaram que os indígenas não eram iguais entre si. Para distinguí-los, eles foram classificados em dois grupos diferentes. E aí, quais são eles? Sexta, qual a atividade econômica os portugueses desenvolveram depois que chegaram ao Brasil? Então, a extração do pau-brasil, né? Sétima, para cortar a árvore e transportá-la para as caravelas, os portugueses utilizavam a mão de obra indígena. Por que os indígenas se revoltaram com os portugueses? E aí? Então, por que os portugueses queriam que os indígenas trabalhassem de acordo com o costume europeu? Então, eles aí não queriam agir dessa forma. Agora, aqui na 119, a 120, a 119 foi pessoal, tá? Foi ali diante dessa imagem, para vocês aí analisarem, interpretarem e respondendo diante das questões que aparecem aí, tá? Aí, já batemos lá na nossa aula online. E na segunda, foi para corrigir também aí, né? Onde é para estar relacionando a coluna da direita com a esquerda. Onde ficou a sequência aí, ACB. Certo? Na 121, 122, foi no caso aí, ó, a cruzadinha, né? Onde encontramos aí as palavras Pajé, Floresta, Amazônia, Yalamami e Flecha. Foi encontrada essa aí na cruzadinha. Certo? A segunda, também pessoal, né? E na terceira, ficou aí, ó, a sequência de FFBB. Onde é aí, ó? Todos os grupos indígenas são iguais? Falso, né? Tem aí seu diferencial. Tanto que as pinturas também eram diferentes, né? Eles modificavam aí já para distinguir o grupo que cada qual pertencia, né? A próxima aí. Nas aldeias indígenas, não há preocupação com a natureza. Falso, né? Eles se preocupavam bastante com a natureza. Sempre, né? A solidariedade e a cooperação são muito importantes entre grupos indígenas. Verdadeiro, né? A religiosidade indígena está ligada aos fenômenos da natureza. Também verdadeiro. E a quarta questão aí, que é para fazer um desenho, né? Também foi, mostraram lá na aula, fizeram. Então, gente, foi isso que foi aplicado nas nossas aulas online de hoje, né? E é isso, meus amores. É para a nossa próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.